A tecnologia tem sido um forte fator de sucesso na Petrobras e, por isso, os investimentos são significativos e eles têm grande retorno. Como esses investimentos são da ordem de 300, 400 milhões de reais por ano, nós decidimos desenvolver uma estratégia para que esse investimento pudesse ter a seguinte lógica. Identificados os temas tecnológicos e estratégicos para Petrobras, a gente constituiu em torno do tema uma rede de universidades trabalhando conosco. Nós achamos, nós entendemos que não basta a região sul-sudeste entender de tecnologia de pavimentação asfáltica. A gente precisa de asfalto, de pavimentação no país inteiro. Então, nós começamos a trabalhar com universidades, principalmente com engenheiros civis e, com isso, a gente viu que a pavimentação realmente no país carece muito de investimentos. Cada universidade vai ter que construir lá próximo, com a ajuda dos órgãos rodoviários locais, pelo menos duas pistas experimentais. E com esse grande banco de dados que a gente vai ter de materiais, de solos, a gente espera ter estradas que durem mais, que deem mais conforto, mais segurança para os passageiros. Nem toda rede temática vai precisar de um computador muito grande, mas a área de geofísica, ela é computacionalmente intensa. O Netuno foi um projeto concebido para atender as necessidades da rede de geofísica e da rede de modelagem oceanográfica. É hoje, até o presente momento, o maior computador do Hemisfério Sul. Em vez de investir em pequenos clusters, montar um computador grande num determinado lugar em que todas as universidades tivessem acesso. A existência de uma instalação dessa, obviamente, atrai a atenção dos talentos, dos pesquisadores da universidade. E aí surge uma massa crítica, surge uma inteligência complementada da Petrobras, capaz de nos ajudar na solução dos problemas. Para mim é gratificante, entendeu? Chegar no lugar e ver que as pessoas dão importância àquilo e os pesquisadores encaram aquilo como uma oportunidade e aproveitam essa oportunidade. Para mim é o máximo. Está vendo sempre duplicar as instalações por conta das necessidades da companhia, dos desafios. A gente está formando o pessoal, capacitando as pessoas que depois estarão aí nos órgãos, nos DRs, nos DENITs da vida, sendo responsáveis pelas grandes obras de pavimentação do país. E o conhecimento gerado vai poder ser aplicado em problemas similares em outras atividades industriais. Isso traz, obviamente, um benefício enorme para o Brasil, para a sociedade brasileira. Mas, realmente, trabalhar no SEMPES e estar vivendo esse momento, estar podendo trazer um pouco da minha contribuição pessoal, mas, certamente, poder, mais do que isso, estar estimulando as pessoas a trazer contribuições nesse processo, é altamente gratificante. É um negócio que me deixa muito feliz, muito feliz mesmo. Nós temos bastante material, né? Muito obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri